Fala meus amigos, tudo bem? Hoje jogando aqui uma partidinha de xadrez aqui em Nazaré das Farinhas com meu amigo Judanilo. Judanilo, manda um abraço, hein Judanilo? Um abraço pra todo mundo aí. Só alegria, ele é tímido, hein? Mas olha só a maldade dele aqui no tabuleiro de xadrez. Ele alinhou a rainha com o bispo pra tentar atacar essa casa aqui. Vou ficar esperto, né? O que eu vou fazer agora? Vou tentar capturar, vou capturar. Capturei com o cavalo. Eu capturei com o cavalo dele. E novidades também, futuramente terá um clube de xadrez aqui em Nazaré. Só esperar com campeonatos. Vai ter o primeiro campeonato oficial. Você já promoveu dois, né Judanilo? Já promoveu dois campeonatos. Isso. Então vamos botar o terceiro. O parceiro dos três. Isso, como juiz. O jogador. Como juiz. E vamos promover o terceiro ou o primeiro oficial. Um abração. E fui nos Jogos Estudantis. Meu filho foi vice-campeão. Vice-campeão? Vice-campeão. Nos Jogos Estudantis. Aqui no Recôncavo mesmo, em Salvador? Salvador. Salvador? Foi. Filmar com a televisão. As famosas Olimpíadas Estudantis, do qual já levamos o atleta. Representando o Nazaré. Não quero falar o nome dele aqui agora, não sei se você vai gostar, mas já treinamos esse atleta e foi representar o Nazaré aqui no Recôncavo Baiano. Então é muito bom. Pratique xadrez, que vale a pena, com certeza. Estamos aqui jogando e já jogamos muito, né, Juleniro? Muito, muito mesmo, né? Anos e anos. Muitas vezes. Muitas vezes. E temos aqui uma galera boa em Nazaré, que joga. Alguns foram embora, outros estão, permaneceram. Tem uma galera boa em Erato Ibe também, né, Juleniro? É. É isso aí. Um abração para todos os amantes desta arte linda, desse esporte, chamado xadrez. Arte de caliça. Arte de caliça. É. E na Índia, era conhecido como chaturanga. Valeu. Um abraço.